O General chegou, acabou o carro O General chegou, o General chegou Salve, salve família, salve, salve quebrada, General na área Vamos bater aquela metazinha padrão aí de mil likes e cinco mil seguidores lá no Insta, hein, mano? Tamo quase chegando a dois mil E não esquece de conferir a galera da DPS e minha equipe de rotation, mano, tá tudo na descrição Aê, mano, coloquei o lixo ali fora Olha aí, mano, mano, eu ouvi muito comentário falando Ah, pinta de verde, verde, verde Acabei pintando a bicicleta de verde, galera Então tudo certo, hein, mano A cor que vocês pediram aí, mano Eu não gostei muito, não Eu preferi um azul, um vermelho Ficava show, mas vocês pediram Era muito comentário falando verde Qualquer coisa vocês falam aí que a gente troca, mano Dona Zeca Oi, meu filho Tudo bom? Tudo mais ou menos Tomando uma cerveja aí, né? Aí sim É, tô descansando O médico falou que eu tenho que descansar Ah, ué, mas por quê? É porque eu tô usando muito a minha esperminha e os braços Aí ele falou que eu tenho que deixar eles no descanso e aquecido Aí eu botei dentro da gordura meu braço Ah, tô vendo aqui que a senhora botou o braço É, por debaixo da... É Tá a blusa pra ficar na gordurinha Ah, entendi Eu vou... vou trabalhar, viu? Tá bom, meu querido Vai com Deus Deus te abençoe Tá, abençoe todos nós Amém Aí, mano Bicicletazinha tá a chave Mano, depois que eu troquei de bicicleta, cara Porra, a minha coluna ficou muito boa, cara Parou de doer, tá ligado? As pernas Tá melhor também, mano Não tá ficando mais inchada Complicado, né? Aquela bicicletinha pequena E eu pra cima e pra baixo com ela, cara Então, caminhada é longa, né? Como sempre Qualquer dia desse nós compramos uma moto, cara Tô pensando em quem? Pop 100, mano Pop 100 é da hora Uma bobilete, uma bis Algo pequeno assim que dê pra comprar, né, mano? Que dê pra pagar direitinho e não ficar devendo Então vamos lá, mano Pra oficina Que a estrada é longa, mano Só vamos Ai, mano Quase chegando na oficina aqui Olha lá, mano Ué, mano Que é isso, cara? Ai, mano Quase chegando na oficina, cara Ai, mano Tá muito pesada a bicicleta Deixa eu ver Ai Nossa, mano O que que tá acontecendo, cara? Nossa O pneu de trás furou, mano Puta, mano Quase chegando na Deixa eu ver se eu consigo pedalar até lá, mano Ai Nossa Não dá, mano Calma aí Deixa eu botar aqui pra frente, mano Nossa Ai, mano Nossa, tá pesada, cara Puta, mano E agora, cara? Como eu vou voltar pra casa, tio? Na moral, mano Eu não trouxe nada, cara Eu não trouxe dinheiro nenhum Pra não ser assaltado, cara No caminho Pô, mano Tá uma merda essa minha vida, viu, cara Ah, olha lá Não anda, cara Não anda Ai Ai, mano Vou botar aqui, mano Vou tentar remendar Se for um buraco pequeno Dá pra Remendar Olha Nossa, mano Tá uma porcaria isso aqui, cara Na moral Ai Cadê? Olha lá, mano Foda, cara Foda Vou tentar remendar isso aqui, mano Cadê o Irineu, cara? Irineu parece que não vai vir mais trabalhar amanhã aqui, não Não sei o que aconteceu Se você tá aqui atrás, velho Irineu Bom, não tem ninguém, mano Ah, cara Não tem ninguém aqui, mano Complicado, hein Foda, mano Vou tentar remendar isso aqui, velho Vê se... Tomara que eu consiga remendar, mano Tomara que tem pra recuperar esse buraco Pneu aqui Olha que merda, cara Ah Pô, mano O buraco foi muito grande, cara Não vai dar pra remendar, mano Ó Olha lá como tá sequinho, mano Ó Pô, velho Como eu vou voltar pra casa, mano Não acredito nisso, não, mano É foda, cara Não sei o que eu faço mais da vida, não, mano Ah Lá vai Se eu vou deter Eu me puder Se eu vir Tá feliz, né? E aí E aí, como que tá as coisas? Ah, rapaz, tava maravilha, rapaz Olha os meus quatro pneus cheios pra caramba Passei no posto ali, rapaz Calibrei Com o daquele modelo, entendeu, rapaz? Ah, entendi, entendi E você, rapaz? Ah, eu... Eu... Tá, eu tô só um merda, meu irmão Ah, isso aí eu sei, rapaz Me conta uma novidade Eu quero saber o que que tá acontecendo, rapaz Não Com a cara aí, o olho cheio de lágrima Não, pô Eu cheguei ali na esquina, cara Porra A galera não limpa, tá ligado? Deixou um prego, mano Tamanho... Não sei que porra era aquela, lá Furo Não sei, mano, o que é aquilo Furo, rasgou o pneu, cara Rasgou É, rasgou, cara Não consigo nem remendar Que oficina? Ah, sim Eu sei Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá O que, cara? Vem cá, pai Vem ali, ó Olha ali, em cima ali Não, o... Oficina de moto Eu tô ligado F.I.F.I.F.I.F.I.C.I.F.I.F.I.F.I.I.F.I.N.A F.I.F.I.I.F.I.N.A Entendeu? Entendi Então, abri agora a oficina, pô Abriu agora? É Rapaz, o pneu da bicicleta furou está demitido por que? pelo amor de Deus cara não piora minha vida não, 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 está demitido está demitido o senhor shimungu tem uma hora de cliente aqui e depois passamos 30 cliente aí fechado foi para o concorrente pelo amor de Deus estou de joelho não faça isso comigo não lembra da onde você ficou de joelho está vendo aí rapaz o senhor shimungu pelo amor de Deus o pneu da bicicleta ai essa bicicleta ta toda velha joga isso fora e eu vim de ônibus fica de boa deixa eu ir ali que eu tenho que atender um cliente a domicilio e fica ai que daqui a pouco eu volto vai bagunçar não hein ta bom nossa mano quase que eu rodei agora por causa dessa bicicleta mano oh mano é foda viu olha lá foi embora foda mano e até que hoje ta tranquilo ta ligado op opa tranquilo amigo opa tranquilo e ai que eu posso lhe ajudar ih rapaz calma ai eu levanto eu levanto porra relaxa ai ah mano esse cara não cuida cara oh obrigado nada mano que eu posso ajudar ai queria fazer revisão 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 na na nessa moto ai ah entendi tá bom pode deixar viu ó vem aqui ó beleza é olha lá assina ai tudo certinho ai pode botar teu endereço ai teu whatsapp teu e-mail tudo certo ai viu aham 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 carai o cara é gago mano ó oh mas 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 não 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 tá tranquilo pode pode ir viu qualquer coisa a gente liga pro senhor a gente liga pro senhor Nada, de nada Pode ir Ih, olha lá, arranhou aqui um pouco Mano, qual a cor verde Que ele falou, né Pode ir pra... Mano, Claudinho não tinha uma moto dessa, né Uma Falcon Claudinho não tinha mesmo, hein, mano Eu vou logo botar lá pra trás Eu vou desmontar, né Pra revisar e já pinta as peças já, mano Fica mais fácil pra mim O Ireneu não tá aqui pra me ajudar, né, mano Vagabundo Ô, dona, dá licença aí, né O Ireneu não tá aqui, mano Pra me dar um corre, tô sozinho, cara E ainda não... Pelo jeito eu não tenho tempo de eu ir pra casa Com o pneu furado da bike, é foda Então vamos lá, galera, vamos dar uma pintura Aqui, né, ela fica chave Verde? É, não sei se ia ficar Tão chave assim, vamos lá Olha aí, galera, é, mano Eu achei que ia ficar ruim Mas até que ficou mais Oxente, uva já chegou, ih, rapaz Mano, vamos lá ver o que ele quer, né Antes que ele dê bronca, hein, ó A gente veio lá A frente da oficina sem ninguém, mano Vamos lá, vamos lá Mano, vamos lá Antes que o véi dê bronca, né, cara E aí, véi? Eu tava pintando lá atrás, cara Tava pintando, véi Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, olha só Eu tô acessando essa motinha aqui, rapaz É bicicletinha elétrica, sei lá, rapaz Aham De um cliente aí, rapaz Aí, pô, tem que dar uma olhada nela aí Vê se tu consegue fazer ela ligar, entendeu? Ah, tranquilo, então Tá ligando não, né? Já não, tá não Ah, pode ser, então É, tu começou a me ajudar então Porque eu tô com a moto lá atrás Foda só fazer a revisão nela Eu já pintei já Tá, eu dou uma olhada nela lá Tá bom, então Ó, galera Da hora essa motinha aqui, hein, mano Cê é louco, caramba Ó Show de bola, mano Pequenininha, tal É, melhor do que a minha bike, né? Vamos lá Tentar fazer ela ligar aqui, cara Nossa Ó, mano Deu certo, hein Ó Ó Fala uma usadinha boa, hein, cara Vou chamar o véi ali, cara Ah Aí, véi Fala lá, ô viado Deu certo aí? Rapaz, tá tudo no esquema ali, rapaz Só ligar pro dono E a motinha lá? A motinha também deu certo Dá uma olhada aqui Ah, deu certo, hein Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaz Da hora essa motinha Era só um fiozinho, né Só um fiozinho solto É, rapaz Tá da hora, hein Tá, rapaz Parabéns Pode usar a sua moto Ah, você tá me zoando, pô E cadê minha bicicleta, hein? A bicicleta eu peguei pra dar pra uma criança com probleminha ali, rapaz Oxi, como assim? É E eu vou ficar como agora? Você é demente, rapaz Eu acabei de falar parabéns pela sua nova bicicleta, rapaz Eu te dei aí Ah, eu pensava que o senhor tava chamando minha bicicleta de moto O senhor vai me dar essa daqui? Tô quase desistindo, hein Ô, velho Pelo amor de Deus, velho Me dá um abraço aqui, cara Me dá um abraço, cara Vai dar um abraço aqui Vai ser que eu vou te estar muito no meu peito aí O senhor tá sendo um pai pra mim, cara Pelo amor de Deus Que isso, rapaz Vai lá, vai dar uma voltinha lá, rapaz Eu vou dar uma voltinha, mano Nossa Olha, tio Quero que agora tu não chegue mais atrasado, hein Não, pode deixar Eu vou chegar não, pô Pera aí, meu irmão Dá licença Ó, galera Pô, mano Ganhou a moto, meu irmão Cê é louco Tio, vamos botar quanto aqui? Não, ela só vai ser a 50 só, cara Não adianta botar muito, não Mas, pô, mano Melhor do que andar a pé, mano Imagina Melhor do que andar de bicicleta, tio Ó Nossa Não tô sentindo sabe o que, mano Moto Eita Tô sentindo como se fosse um motoclube, mano Mano Pô, melhor dia da minha vida, cara Sem condições Ó Ah, moleque Vamos passar na frente do motoclube aqui, mano Cadê? Será que tem gente lá? Ó, não tem ninguém, mano Aí, ó Ah, moleque Será que ela empina? É Mais ou menos Ó, mano Show de bola, hein Então é isso aí, galera Vou finalizar o vídeo por aqui, mano Ganhar a motinha E quem participou desse vídeo foi o VTK O Alan Placic A Irritada O Rodrigo E o Wanted Dá um salve aí, galera E o Raisman também A奏 E a heißt Aqui Vamos lá